Hey guys, essa é a nossa aula de número 7. Nessa aula nós vamos fazer a explicação da atividade 7 do tema 2 do caderno do aluno volume 2 do primeiro ano do ensino médio. Então nessa atividade 7 ele diz o seguinte, dada a função f de x igual a 3x mais 3, definida para x pertencente aos números reais, assinale a alternativa que mostra uma propriedade desta função. Então aqui ele apresenta as alternativas, esse caderno veio meio bagunçado porque ele veio com as alternativas aqui e aí como não dá para continuar aqui, ele mistura com questões daqui do lado e aí a gente tem que subir e ver que o restante das alternativas estão aqui. Então essas são as alternativas que ele apresenta, a forma parece que fizeram isso para economizar página, sei lá, e aí fica nessa estrutura tão tosca que você começa aqui e aí você tem que subir para ver as outras alternativas aqui. Então vamos lá, então ele apresenta essas alternativas, então ele diz o seguinte, crescente e sempre positiva, b decrescente e sempre positiva, letra c decrescente e positiva no primeiro e segundo quadrante e ele fala crescente e positiva no primeiro e segundo quadrante. Então para que a gente possa determinar qual é a alternativa correta, a gente primeiro precisa analisar essa função que ele deu, f de x igual a 3x mais 3. E novamente, eles fizeram de uma forma que não tem nem espaço para que a gente possa fazer essa análise, então o que eu recomendo é que você escreva aqui no caderno, certo? E que faça essa atividade no seu caderno de matemática, certo? Então depois que a gente terminar a explicação e a resolução, você faz ela no seu caderno de matemática. Então vamos lá, então aqui eu fiz um plano, um plano cartesiano com x e y e aqui está a nossa função 3x mais 3. Então o que a gente já sabe? A gente sabe que essa é uma função de primeiro grau e que uma função de primeiro grau tem a estrutura que é f de x igual a x mais b. em que esse a representa o coeficiente angular e esse b o coeficiente linear. O b sendo o coeficiente linear determina onde a curva da função toca no y. Então perceba que esse b aqui é positivo, ele é mais 3. Então o que significa que a curva vai tocar no y na coordenada 3 aqui. Deixa eu fazer até de uma outra cor a bolinha aqui. Então ela vai passar exatamente aqui. O que a gente precisa definir? Se ela vai passar assim ou se ela vai passar assim. Quem é que vai definir isso? É esse cara aqui, é o A. Se o A é positivo, a gente já viu isso nas aulas anteriores. Se o A é positivo, a curva gerada por essa função é crescente, ela sobe. Se o A é negativo, a curva gerada por essa função é decrescente, ela desce. Por quê? Porque ela é crescente. Porque o aumento é o valor de x e o valor de y também aumenta. Por que é que é decrescente? Porque o aumento é o valor de x e o valor de y diminui. Então aqui, o que a gente sabe? Olhando então esse A, ele é o quê? Positivo ou negativo? Ele é positivo. Então já que esse A é positivo, a curva gerada vai ser qual? Essa linha azul aqui. Deixa eu só destacar isso aqui de uma outra cor. Então, ela é positivo. Então como eu fiz a curva gerada aqui para a crescente em azul e a decrescente em verde, então eu vou usar aqui a mesma cor para que você entenda que toda vez que esse A é positivo, ela é crescente. Então ela é essa daqui. Então vamos lá, vou fazer então. Então ela é uma função crescente. Vou tentar fazer aqui mais ou menos. Vou passar por ela aqui. Assim, vamos ver agora. Agora acho que vai. É, está mais ou menos, né? O importante é que você entenda. Então o que acontece aqui? Eu tenho então uma função que ela é crescente, que ela está subindo. Então agora a gente já consegue descartar algumas alternativas. Por quê? Porque ele diz o seguinte, decrescente. Então isso daqui já não é. Está errado isso daqui. Ela não é decrescente. O que mais aqui que a gente pode descartar? Ela fala o seguinte, decrescente e positiva no primeiro e segundo quadro. Está errado também que a gente já viu que ela é uma função crescente. Então ficou apenas o quê? Com a letra A e D para a gente analisar. O que é que ele diz a A? Crescente e sempre positiva. O que é que ele diz a letra D? Crescente e positiva no primeiro e segundo quadrante. Então vamos lá. Então o que acontece? O que é uma função aqui, quando ele está falando que ela é positiva? Quando ela está falando positiva, é que quando entra o valor de x, o valor de saída de y tem que ser o quê? Maior que zero. Então vamos lá. Então para ela ser positiva, o f de x tem que ser o quê? Maior que zero. Então o que a gente pode fazer? A gente pode determinar então, quando o y ou f de x, lembre-se, esse f de x é a mesma coisa da gente chamar de y, certo? Posso chamar de um jeito ou de outro. Então o que ele está querendo dizer aqui? Tem que ser maior que zero. Então a gente pode determinar o limite aqui, em que o f de x vai ser igual a zero. Ou seja, qual é o valor que entra aqui em x e que o resultado é zero? Então vamos lá. Para a gente fazer isso, a gente vai fazer o seguinte, vamos fazer então 3x mais 3 é igual a zero, que é a função. Então a gente está pegando aqui o valor de saída, está sendo zero. Então 3x mais 3 é igual a zero. E a gente vai saber qual é o valor que entra aqui para que isso seja verdadeiro, para que seja igual a zero. Então a gente usa aquele nosso atalho. Em vez de usar o nosso atalho, eu vou mostrar para você o que acontece sem usar o atalho. Então vamos lá, para que você entenda isso muito bem. Então, quando eu não uso o atalho, o que eu estou fazendo? Aquele negócio de passar para lá e para cá. O que acontece ali? O que a gente está fazendo de fato? A gente está pegando esse mais 3 e para que ele suma, a gente está subtraindo ele 3. E isso vai ser igual a zero menos 3. Então, novamente, eu estou pegando e estou sumindo aqui esse 3. Para esse 3 desaparecer, o que eu tenho que fazer? Subtrair 3. Se eu tenho mais 3, eu subtraio 3. Se eu tenho mais 3, eu somo 3, certo? Eu adiciono 3. Então, o que vai acontecer? Esse mais 3 com esse menos 3 vai embora, porque isso aqui é zero. O que é que ficou? Ficou 3x igual... Zero menos 3 é menos 3. Então, esse 3 que está multiplicando o x, agora eu vou usar aquele atalho novamente. Por quê? Porque eu já mostrei para você aqui o seguinte, que o nosso atalho é apenas, o que a gente chama de mnemônica, é apenas uma forma da gente agilizar o processo, para que a gente não tenha o que fazer esse passo aqui. Com o nosso atalho, a gente não precisa fazer esse passo. Por quê? Porque isso a gente já faz de forma implícita. Então, vamos lá. Então, aqui eu já vou usar o atalho. Então, aqui vai ficar o seguinte, se você está multiplicando desse lado, ele passa para cá dividindo. Então, aqui fica menos 3 dividido por 3. Então, aqui vai ficar como? Menos 1 é menos. 3 dividido por 3 é 1. Então, x vale o quê? Menos 1. Então, o que significa? Significa que quando entra menos 1 aqui, o resultado é zero. Então, eu teria esse valor aqui, onde ele está tocando no eixo x, é o nosso menos 1. Então, para ela ser positiva, o que acontece? O f de x tem que ser o quê? Maior que zero. Em outras palavras, quando entra o valor de x aqui, ela tem que ser o quê? O resultado da conta tem que ser maior que zero. E para essa função, quando é que isso vai acontecer? Quando o valor for maior que menos 1. Então, quando o x aqui, for maior que menos 1, a nossa função vai ser o quê? Positiva. Então, é esse cara aqui. Deixa eu marcar aqui. Esses caras aqui. Toda vez que o x for maior que menos 1, ela vai ser o quê? O resultado vai ser positivo. Certo? Então, aqui. Quando ele for esse valor aqui, que eu não sei qual é, para a gente não importar o valor, só importa que você entenda. Quando o x estiver aqui, o que ela vai ser? Ela vai ser positiva. Certo? Então, o que a gente pode definir? Pode definir outra coisa também que você precisa entender. Os quadrantes. Quando a gente faz o plano cartesiano, ela é dividida em quadrantes. Que quadrantes são esses aqui? O primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto quadrante. Então, quando ele fala aqui que ela é positiva, subir um pouco mais, quando ela é crescente e positiva no primeiro e segundo quadrante, a gente tem que analisar. Ela é positiva no primeiro quadrante? É. A gente percebe aqui, que os valores de x, quando entram na função, o que gera? Gera um valor, o quê? De y positivo. Que é esse cara aqui, novamente. O y é esse aqui. Então, toda vez que entra um valor de x, o valor positivo de y é esse que vai subindo. Então, entrou um valor aqui de x, o que é que saiu? Saiu um valor em y positivo. E isso no primeiro quadrante. E no segundo quadrante também. Acontece isso. Mas acontece quando o x é maior que menos 1. Então, aqui, quando entra esse valor aqui, que é maior que menos 1, o valor em y é o quê? É um valor positivo. Certo? É um valor positivo. Então, a alternativa correta aqui é a alternativa o quê? A alternativa D. Ela é uma função crescente, como a gente pode ver aqui. A gente aumenta os valores de x e o valor de y também aumenta. E ela é positiva no primeiro e no segundo quadrante. Por que a letra A não é? Porque ele está falando que é crescente e sempre positiva. Isso está errado. Por quê? Porque quando o valor de x é menor, quer dizer, é maior, maior não, é menor que menos 1, o que significa ela é um resultado de y negativo. Certo? Então, não é positivo. Então, por esse motivo, é que a letra A está errada. Porque ele está falando o seguinte, que essa função inteira ela é sempre crescente e que todos os valores de y ele é positivo, mas não é. Quando entra esse valor aqui, por exemplo, esse é o valor negativo. Ele é um valor menor que menos 1. Então, o que acontece? Quando entra esse valor, a curva da função continua aqui. Quando entra esse valor, o que acontece? É um valor negativo em y. Como é um valor negativo em y, isso daqui não é positivo. Logo, a letra A está errada por esse motivo. O que sobra como alternativa correta? A letra D. Que é, como eu havia falado, que no primeiro quadrante ele é positivo, certo? Que a gente acabou de ver aqui. E no segundo quadrante também é positivo quando esse x é maior que menos 1. se você ficou com alguma dúvida, você posta nos comentários. Por hoje eu fico por aqui. E foi!